E às vezes eu penso muito que eu quero ser mãe, só que aí eu olho para o meu marido e eu vejo o que eu já sou. Hum, Silvio Santos deixando diretores do SBT de cabelo em pé. Ana Paula Arósio, como assim, abandonou a própria mãe, um idosa? Datena diz, eu paguei o templo de Salomão, pode ou não pode? Tem mais, tem Xuxa, quase, quase demitida da Record em mais um capítulo. E ainda, Tami Miranda vs Silas Malafaia, quem é melhor pai? Também tem, é lá, Cris Flores detonando, detonando dupla sertaneja. E ainda, Maratim, inveja de Xuxa e de Angélica, sim ou não? Para completar, tem Juliana Paz em desabafo, tem Madonna sendo censurada no Instagram e tem uma perda de uma grande atriz. Então, quer saber tudo mesmo do mundo dos famosos? Curte já esse vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho porque tá super gostosinho pra você. bloco social. Oi, gente! E aí, tudo bom? Se tá bom mesmo, então curte esse vídeo. E aí, tem saudade da atriz Ana Paula Arósio, uma das atrizes mais lindas, por que não, da história do Brasil? Eu juro pra você que até hoje, até hoje, eu tinha. Hoje, talvez não tenha mais. Tudo porque Claudete Arósio, mãe da atriz Ana Paula Arósio, resolveu contar, desabafar pra todo mundo, como é o seu relacionamento com a filha. Claudete tem 75 anos e contou que não fala com a artista já há quase 10 anos. Pô, gente, com mãe não se brinca. Claudete falou, eu não gostaria de falar esse respeito, esse é um assunto bem desagradável, respondeu ela a revista Isto É. Mas, segundo ela, eu tô há muito tempo machucada, não falo com a minha filha já há quase 10 anos. Porém, mesmo sem contato com a linda atriz, a idosa admitiu que sente muita saudade. Se eu falasse que não tenho saudade dela, estou mentindo. Bom, deixa eu te contar a parte mais triste. Quando o pai da Ana Paula Arósio faleceu, anos atrás, a Ana Paula não veio para o velório do pai. Hoje, Claudete, a mãe com 75 anos, só tem contato com o filho. É triste. Novos tempos bem difíceis pra muita gente, até pra celebridades. Karen Rios, ex-Rugge, cantora e atriz, desabafou nas redes sociais ao revelar que solicitou o auxílio emergencial do governo federal. Ela disse, para muita gente parece que o jogo tá ganho, mas não está. É lamentável o que estamos todos juntos passando nesse país. Eu me incluo como artista mulher e preta. Hoje, fui tentar pegar minha parcela do auxílio emergencial. Tava uma fila de cão e ainda tinha gente sem máscaras. Isso é pra vocês terem uma ideia de que não tá fácil pra ninguém. Vi minha vida virar do avesso. Fui inventar de ser artista. Bom, vale lembrar que Karen Rios retornou em 2018, 2019, com o Rouge para uma turnê pelo país. Ela lançou um CD solo no início desse ano, mas parece que o novo coronavírus atrapalhou todos os planos que ela tinha de ingressar numa carreira solo, de fazer shows. Quem sabe até o barzinho pra uma Rouge que fez sucesso por muito tempo, pra muita gente, ajudaria. Mas sem eventos, sem barzinhos, ela se vê agora precisando do auxílio emergencial. Não tá nada fácil pra ninguém. A gente já mostrou aqui que várias celebridades também estão assim. Olha só, Madonna foi censurada hoje. Isso mesmo, como assim censurada? É que a Madonna fez um post falando sobre a eficácia da cloroquina contra o coronavírus. E imediatamente a rede social, o Instagram, foi lá, bloqueou e ainda informou. Essa informação é falsa. Bom, Madonna não se pronunciou ainda sobre o caso. Mas, segundo muita gente, a cloroquina não vale. Egoístas, irresponsáveis, nojentos. É isso que eu digo sobre vocês. Eu perdi um amigo hoje. Eu não tolero gente assim. Meus sentimentos. A família do Rodrigo Rodrigues. Um grande jornalista, um grande amigo, uma grande pessoa. Morreu, trabalhando, tinha que trabalhar. O que vocês estão comemorando? Mais de mil mortes por dia? Chega! Gente pequena, nojenta. Se você pegou o bonde andando, eu te explico. Essa cena foi do programa Triturando, do SBT, onde Cris Flores detonou a dupla Jorge e Matheus. Bom, no dia em que o Brasil completou 87 mil mortos pelo novo coronavírus, a dupla, não sei porquê, não sei o que aconteceu, faltando dinheiro, não está, resolveu fazer um showzinho no Lago Paranoá, em Brasília. Muita gente sem máscara, muitos fãs, milhares de pessoas, muita gente nas redes sociais. Bom, e como todo mundo sabe, muitos famosos, nesse mesmo dia, lamentaram a morte de Rodrigo Rodrigues, jornalista da TV Globo. Não só Cris Flores, como vários outros famosos, detonaram a dupla Jorge e Matheus por fazer um show, aglomerar muita gente em meio à pandemia do coronavírus. Pode ou não pode? Para mim, pelo menos, eles estão, por um tempo, cancelados. E você, o que é que acha? Continuando a falar do SBT, olha, te contaram uma, Silvio Santos tem deixado diretores do SBT de cabelo em pé. Como assim? É que você que curte a TV aberta já deve ter visto que no SBT tudo, mas tudo mesmo pode acontecer. O fofocalizando virou o triturando, depois virou notícias improváveis, impossíveis, impactantes. Depois, o primeiro impacto foi reprisado até as três horas da tarde. Hoje já não está mais assim. Bom, hoje está o Chaves, mas pode ser que a Maísa apresente o Bom Dia Brasil ou SBT Notícias. Sei lá, que programa pode acontecer no SBT, ninguém sabe. Os anunciantes do SBT não estão nem um pouco satisfeitos com a audiência do SBT, que tem caído justamente por conta dessas mudanças impossíveis e improváveis de Silvio Santos. Silvio Santos tem brincado de fazer canal, de fazer TV, e aí os diretores do SBT não estão nem um pouco satisfeitos com essa brincadeira. Mas e aí, você acha que Silvio Santos pode tudo, pode mexer como quiser no seu canal, sim ou não? Ou ele deve pelo menos respeitar o espectador que está lá sintonizado na família SBT, sim ou não? Hum, outro assunto foi muito, mas muito comentado nas redes sociais, foi a entrevista que Mara Maravilha deu a Andréia Sovetão lá no Instagram. Elas bateram um papo e Mara tratou de desmentir. Disse que nunca teve inveja, que sempre teve amizade, principalmente com o Xuxa, que muita gente sempre quis fazer intriga dela com o Xuxa, dela com a Angélica e dela com a Eliana para tentar fazer notícias, mas que segundo ela, elas sempre foram amigas. Com o Xuxa, muita gente já viu que Mara sempre foi amiga. Você acredita sim ou não? Eu acredito na Morena. E você? A pior das piores. Uma das mais chatas que eu já enfrentei foi um dia encerrar um programa numa televisão e começar no outro dia na outra, aí foi chato. É. Não foi, Gabló? Foi chato. Boa noite. Amanhã nós estamos em outro lugar. Os caras tiveram que procurar o canal, aí foi chato. Mas paguei caro por isso, hein? Paguei tudo que eu ganhei na vida, eu paguei com essa burta que eu paguei lá para a Record. Foi bom que eu ajudei a construir o Tempo de Salomão. Um beijo grande a vocês. Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde. Então, para definir, hein? E aí, você concorda com o Datena? Se você não sabe, Datena já deixou a Band e foi trabalhar na Record, mas durou apenas um dia. Bom, bom, bom. Mas, naquela época, Datena que rompeu o contrato com a Record sem aviso prévio, deixou o programa e no outro dia, já estava na Band, ele teve que pagar aproximadamente 5 milhões de reais para o canal do Bispo. Essa semana, ele brincou lá na Band e disse, sim, que ajudou a criar, ajudou a fazer, ajudou na construção do Templo de Salomão, que pertence à Igreja Universal e todo mundo sabe que também pertence a Edir Macedo, que é dono da Record. E aí, você concorda com ele? 5 milhões de reais ajudaram a Record a fazer o Templo de Salomão? Sim ou não? Olha só, Juliana Paz desabafou nas redes sociais. Ela contou que durante essa quarentena tem picos que pensa que vai enlouquecer, tudo por conta dos filhos. Ela está à distância, junto com os filhos, assistindo aula. E o mais velho filho dela não pensa nem um pouco em estudar. Pensa que está de férias e ela está enlouquecendo. Pode ou não pode? Oi, gente. Olha só, eu estou aqui para esclarecer que não faço sorteio, premiação, nem doação de dinheiro ou de casa pelas redes sociais. Esses posts são falsos. Não enviem seus dados, nem compartilhem essas mensagens, por favor. Ok? É tudo fake. Beijos. Olha, além desse desabafo da Xuxa Meneghel, outro assunto tomou conta das redes sociais. Todo mundo quer saber. Afinal, Xuxa vai sair da Record e vai para a Globo, sim ou não? Bom, a Record deu mais um passo hoje, acreditando que Xuxa vai sim deixar o canal. Ela liberou, liberou geral, a Xuxa para participar do Altas Horas, a TV Globo. E também liberou a Xuxa para participar da nova temporada do Leite Night com a Tata Werneck. Há dois anos atrás, as mesmas solicitações foram feitas a Record que negou que Xuxa fosse para a Globo. Mas agora parece que não tem volta. A Xuxa vai mesmo deixar o canal do Bispo e pode ter certeza que vai retornar ao Plim Plim. E aí, gostou da novidade, sim ou não? Hum, um assunto bombou. Bombou geral nas redes sociais. Como assim? Tami Miranda foi escolhido para representar os papais do Brasil na campanha do Dia dos Pais da Natura. Todo mundo conhece os perfumes, os cremes, os produtos da Natura. Mas teve gente que não gostou. Como assim? Tami Miranda, o pai do ano da Natura? Silas Malafaia, o pastor midiático, todo mundo sabe de tantas encrencas que ele já criou. Dessa vez, ele pediu que a internet fizesse um boicote aos produtos da Natura, que não pode, segundo ele, abre aspas, digamos assim, não pode. Uma mulher não pode ser o papai do ano. Bom, a Tami Miranda diz que o mundo, que Deus é amor e que não é ódio. O pastor, claro, teve muita gente que apoiou o Silas Malafaia nas redes sociais e também teve gente dizendo que Silas Malafaia serve somente para pregar o ódio entre as pessoas. E aí, você concorda? Tami se sente um homem. Tami fez mudança de sexo. Tami tem um filho ao qual vai chamá-lo de papai. E aí, ele é pai ou ele não é pai? O que é que você acha desse assunto? Bom, tem mais uma semana, até o Dia dos Pais, criando muita, mas muita treta. Mas eu quero saber a sua opinião. Pode ou não pode? Já hoje, infelizmente, o cinema norte-americano, o cinema mundial, perdeu mais uma estrela. Jacqueline Scott, quem foi ela? Ela foi a atriz e participou da primeira versão de O Planeta dos Macacos. Foi sucesso. Até hoje, é um dos maiores filmes do cinema. Teve versão já, a segunda versão, que hoje em dia, mesmo assim, faz muito sucesso. Ela vai, com certeza, deixar muita saudade, mas marcou o cinema mundial, marcou o cinema americano. E, com certeza, a gente vai lembrar com muito carinho. Se você gosta do cinema, O Planeta dos Macacos, tanto a primeira versão quanto a segunda versão, o remake, foram fantásticos. São filmes sensacionais. E a Jacqueline Scott estava lá. Vai, sim, deixar muita saudade. E aí, gostou do vídeo? Gostou mesmo? Então, curte, comenta, compartilha, deixe o seu recado, fala o que você quiser. Aqui você pode, toda tarde, tem notícia no seu, no nosso bloco social. E a gente te espera todo dia. Lembrando para você, todo domingo tem, 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 checklist bloco social. Instagram, Facebook, Twitter, arroba bloco social. Aquele beijaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.